Cerca de 10% do PIB, a riqueza gerada no país. A ajudar também o turismo que em Portugal já conquistou este ano mais do triplo dos prémios do ano passado. Em apenas nove meses, são cerca de meia centena de distinções. No ano passado foram 15. Destaque para uma série de praias consideradas maravilhosamente únicas, da ilha de Santa Maria dos Açores à Costa Vicentina, Comporta, Lagos, Caparica e também o Guincho. Pelo menos seis galardões para Lisboa, do destino mais barato à quarta cidade mais bonita do mundo ou um dos dez destinos favoritos de turistas de cruzeiros. Já o Porto é considerado mesmo o melhor distrito europeu. Por regiões, o Algarve é colocado como um dos dez melhores destinos de férias, de famílias e o Alentejo é considerado destino obrigatório o Douro, eleito o melhor itinerário turístico fluvial da Europa. O pastel de nata foi colocado na lista da melhor doçaria da Europa. É uma longa lista de galardões atribuídos por jornais, televisões, imprensa especializada, blogs, sites, empresas e associações internacionais do turismo. Ora, seria uma boa razão para ficarmos aqui toda a manhã a falar sobre estes casos de sucesso. Não ficamos toda a manhã, mas ficamos um período de tempo. É convidado do Diário da Manhã Nelson Santos Brito, diretor da Universidade Europeia, o antigo ISLA, instituição que teve a primeira licenciatura na área do turismo há 15 anos. Muito bom dia, obrigada pela sua presença. Só boas razões para apostarmos no turismo nacional. Acho que são muito boas razões para apostar no turismo nacional. Como a Patrícia dizia, representa 10% do nosso PIB. E representa, acima de tudo, 8,2% do emprego criado no país. E isso é muito importante. Acho que ainda temos realmente muito espaço para crescer. Representam hoje 13% das nossas exportações. As exportações, elas estão importantes nesta fase da vida do país. Exatamente. E representam quase 46% das exportações de serviços, muito especificamente. Eu acho que nós temos todas as condições para continuar a crescer. E os dados que nós temos deste ano são completamente a contraciclo com o resto do que tem sido a economia. Exatamente, dos últimos anos. Alguns especialistas dizem que o que falta em Portugal é sempre a mesma coisa, que é gestão e organização. Estamos a contrariar um bocadinho essa tendência? Eu acho que estamos todos os dias um pouco melhor. Agora, nós temos realmente esse problema. Só para ter uma ideia, o top 20 dos maiores grupos hoteleiros que nós temos em Portugal representa qualquer coisa como 14, 15% das receitas que nós temos em termos de turismo. Nós temos, uma vez mais, se calhar, bastante falta de escala. E essa falta de escala depois provoca que, também, a forma como nós nos promovemos nos mercados internacionais, porque muito deste crescimento foi muito alavancado pelos estrangeiros que nós conseguimos atrair a Portugal este ano, já que o consumo interno é geral, está em depressão. Mas nós conseguimos, este ano, trazer, pelo menos nos primeiros 7 meses, mais quase 8% do turista estrangeiro. Agora, temos aqui uma grande dificuldade, que é uma dificuldade de conseguir o que nós, na escola, falamos do revenue management. Hoje, se calhar, um turista está disponível para pagar 400 euros por um quarto em Paris, mas não está disponível para pagar 100 euros por um quarto em Portugal. E temos um grande problema de valor para conseguir aumentar a importância ainda desta indústria, que é a indústria do turismo, em Portugal. Temos, depois, também alguns desafios pela frente, que é conseguirmos maximizar mais a infraestrutura que nós temos. Nós temos, hoje em dia, uma taxa média de ocupação, só para... Dois, três dias. Dois, três dias. E uma taxa média de ocupação por ano de 50% da capacidade hoteleira instalada. E ainda estamos a construir muito mais hotéis. Quer dizer que, se nós não encontrarmos a forma, tal e qual como nas nossas exportações a nível geral... Para rentabilizar esse investimento, não é? Para rentabilizar esse investimento. E tal e qual como o problema que é em geral do país, em que quase que 3 quartos das nossas exportações estão muito focadas na Europa, e quando a Europa passa por um momento mais complicado, nós também temos esse problema no turismo. Então, temos que descobrir novos mercados. Outras funções, exatamente. O caso dos Estados Unidos. O caso dos Estados Unidos, mas... Eu acho que o Brasil, por exemplo, é um país que nós temos que trabalhar de uma forma diferente. Não sei se todos temos uma noção, mas hoje 50% dos brasileiros que aterram em Lisboa nem sequer saem do aeroporto. Então, eles já vêm, porque nós, hoje, felizmente, com a TAP e com o papel estratégico que a TAP tem, também, não esquecendo que 80% dos turistas que chegam a Portugal chegam ainda via aérea. Estamos a crescer nos cruzeiros, mas 80% ainda chega via aérea. Mas 50% dos brasileiros que nós atraímos, através da TAP, a chegar a Portugal, não ficam em Portugal, nem sequer saem do aeroporto. Então, temos ainda muitos mercados para conseguir conquistar, tal e qual como no resto das exportações. Mas há um papel muito importante a fazer e penso eu que também a melhoria da qualificação das pessoas que trabalham hoje na área do turismo é fundamental para conseguimos desbravar esse terreno. Falando exatamente na qualificação e no ensino, o que é que os empregadores procuram por parte dos técnicos formados em turismo? Eu acho que, hoje em dia, o que os empregadores procuram, e nós temos tido muito contacto com muitos empregadores, porque todo o nosso projeto educativo é todo ele muito feito em conjunto com empregadores, o que procuram é, acima de tudo, a capacidade técnica que as pessoas possam ter, a capacidade de saber pensar de como é que se pode adequar as estratégias de um país que tem a dimensão que nós temos para concorrer no mercado que é global. Nós hoje já somos parte do top 20 dos destinos mundiais, mas concorremos com mercados que têm muito mais recursos. E nós temos que encontrar a forma de conseguir, com a dimensão que nós temos, conseguir, primeiro, associarmos muito mais, vivermos muito mais, não queremos ser tanto o rei apenas da nossa cadeia hoteleira, mas conseguirmos ter uma estratégia mais abrangente. E o que eles procuram, acima de tudo, são jovens com uma grande capacidade de ajudar os seus grupos a fazerem internacionalização. Durante muitos anos, e ainda hoje, muitos grupos hoteleiros ainda estão muito focados no turista português, e nós temos que conseguir ter pessoas que estejam nessas cadeias hoteleiras que tenham um mundo. Então, o que eles procuram são jovens que tenham conseguido, pelo menos durante os seus estudos, já ter uma possibilidade de estudar fora do país, conhecer mercados, conhecer mercados longínquos, ter um conhecimento muito maior, jovens que tenham, claramente, sem nenhum problema, uma capacidade de dominar, para além da sua língua materna, um segundo ou um terceiro idioma, e que sejam idiomas muito próximos do que é hoje os grandes mercados que nós podemos atrair, e procuram, acima de tudo, também pessoas com muita capacidade analítica, porque hoje, para um país com a dimensão que nós temos, nós temos que ser muito analíticos. E muitas vezes, se calhar, formou-se no passado que era mais importante ter uma excelente qualidade de serviço, claro que isso é importante, mas é importante que no back-office, na área estratégica das grandes cadeias hoteleiras, possamos ter pessoas que estejam claramente a definir a estratégia em conjunto com os líderes. Saber adequar, não é? Saber adequar e ser cientes dos recursos que nós temos. Nós temos que, acima de tudo, conseguir maximizar os recursos que nós temos. E é isso que as universidades devem procurar fazer, e é isso que, por exemplo, o nosso projeto educativo procura realmente fazer. Hoje, um em cada dez estudantes nossos, ao longo da sua licenciatura, têm a possibilidade de estudar uma parte do seu tempo fora. Nós damos a possibilidade, e quase que queremos, por obrigação, que os nossos estudantes, ao longo da sua licenciatura, possam estagiar numa empresa, que os seus projetos de fim de curso sejam projetos de consultoria. Nós temos imensos operadores que precisam de conhecimento, e a universidade pode trazer isso. E é o que nós procuramos fazer, trabalhar em conjunto com as pequenas, as grandes cadeias hoteleiras, para garantir que os projetos de licenciatura, que os projetos de mestrado, ou que as próprias teses de doutoramento sejam para o mundo real, não sejam qualquer coisa de abstrato, não sejam de misto de mercado, sejam, acima de tudo, implementáveis. E estes jovens que procuram, existem em grande número? Existem, claramente, em grande número. Nós estamos completamente ao contrário do que tem sido, e ontem foram conhecidos os resultados do ensino superior. Provavelmente não estão adequadas às necessidades do país, e o que nós temos procurado fazer é claramente adequar, ir ao encontro, falar com os empregadores, o que é que faz falta? E, acima de tudo, depois focar na capacidade de criar essa empregabilidade, desde o primeiro dia que as pessoas chegam a nós. Nós, por vezes, focamos-nos muito só nos problemas, é verdade que a taxa de desemprego nos jovens é muito elevada, mas a taxa de desemprego nos jovens com o ensino superior, comparativamente com a taxa de desemprego do país, é baixíssima. Faz sentido as pessoas apostarem à educação. E, às vezes, não passa, no meio de tantos problemas, não passa o que é que nós estamos a fazer nas universidades, o que nós estamos a conseguir conquistar, e o valor que nós estamos a conseguir trazer à sociedade, e, neste caso específico, à área do turismo e da hotelaria, que se tem desenvolvido bastante, e que continua completamente a contracicla, e tem muito espaço para continuar a crescer. E que pode ser, de resto, uma solução para a crise que o país atravessa nestes últimos anos. Nelson Santos Brito, muito obrigada pela sua presença e pelas suas explicações neste Diário da Manhã. Bom dia. Obrigado. Obrigado.